Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Usando a Declaração de Constitucionalidade do Orçamento como desculpa, o Governo aproveita o 2º Orçamento Retificativo para dar continuidade à mesma política com medidas adicionais de empobrecimento do país e dos portugueses, tentando disfarçá-la por causa das eleições do próximo ano. Na realidade, com este Orçamento Retificativo, o Governo e a maioria PSD e CDS dão início à campanha eleitoral para as próximas eleições legislativas tentando, tal como fizeram há 3 anos, vender aos portugueses gato por lebre. A primeira mentira surge logo no 1º parágrafo do relatório do Orçamento Retificativo, onde se afirma que o cumprimento do déficit para 2014 é assegurado sem recurso a novas medidas de austeridade. Os cortes nos salários da Administração Pública, aprovados pelo PSD e CDS há apenas 2 dias para vigorarem já em setembro, que são, obviamente, uma medida adicional de austeridade que, na linha de tantas outras impostas por este Governo, irá empobrecer ainda mais. As despesas dos diferentes Ministérios se irão traduzir na degradação da capacidade de estes prestarem os serviços públicos que lhes estão atribuídos por lei. Este aprofundamento do ataque às funções do Estado, em particular às suas funções sociais, não deixará de ter sérias implicações na qualidade de vida dos cidadãos, principalmente dos mais favorecidos. A redução do déficit orçamental, na realidade, não passa de um pretexto para, ano após ano, o Governo ir impondo brutais sacrifícios à esmagadora... ...o mesmo tempo que concede mais e mais benefícios e privilégios a uma ínfima minoria. Não há dinheiro para os salários, reformas e pensões. Não há dinheiro para as prestações sociais. Não há dinheiro para a saúde e educação. Não há dinheiro para a cultura. Mas há pipas de massa, como dizia Durão Barroso, para entregar à banca... Apesar de já ter comprometido 4.900 milhões de euros de fundos públicos no buraco do BES, não tanto que pode vir a ser da responsabilidade do Estado, tal como aconteceu no BPN, o Governo recusa-se a assumir as consequências desta decisão no orçamento retificativo, certamente para não beliscar a sua propaganda pré-eleitoral. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, O Governo admite no orçamento retificativo um abrandamento no ritmo do crescimento da economia. A razão tinha o PCP, quando em abril, na discussão do documento de estratégia orçamental, afirmou que as irrealistas previsões governamentais eram apenas para o consumo eleitoral, destinadas a evitar o justo castigo nas eleições para o Parlamento Europeu. Também as previsões sobre a evolução das exportações e importações não tinham qualquer adesão à realidade. O Governo é agora obrigado a revê-las no cenário que, mesmo assim, continua a ser demasiado otimista. Perante isto, é caso para dizer, o milagre econômico foi-se. O Governo prevê no orçamento retificativo um aumento significativo da receita fiscal até ao final do ano. É conseguida a cursa dos impostos sobre os rendimentos do trabalho e sobre o consumo, ao mesmo tempo que o imposto sobre os lucros das empresas cai. Este ano, a receita do IRC representará apenas 35% da receita do IRS, quando em 2008, por exemplo, esta porcentagem era de 63%. A alteração do peso relativo do IRS e do IRC na receita fiscal ilustra de forma exemplar a política de transferência de rendimento do trabalho para o capital, que o atual Governo, assim como os anteriores, insiste em aplicar. Também relativamente ao governo, o Governo e a maioria insistem em tapar o sol como a peneira. Vangloriam-se da redução da taxa de desemprego, ignorando olimpicamente a imigração em massa. Os 170 mil desempregados, que por se encontrarem temporariamente em formação, não são contabilizados. Os mais de 250 mil inativos disponíveis para trabalhar, que também não são contabilizados. Os 250 mil trabalhadores, por não conseguirem um trabalho a tempo completo, são obrigados a trabalhar a tempo parcial. Os 540 mil trabalhadores, que se cegava de poupar como subsídio de desemprego, não traduzem uma evolução mais favorável do mercado de trabalho. São antes de uma situação dramática, com incalculáveis custos pessoais e sociais. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Se, porventura, alguém ainda tivesse dúvidas, este orçamento retificativo, disse Palazia. Com este Governo e esta política, a descida dos portugueses ao inferno irá continuar. Disse.